Olha pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês algumas dicas rápidas para você aprender a dirigir carro automático. Primeira coisa que eu quero é que você perceba aqui o câmbio do carro. Aqui você percebe que existem a letra P, que é de parking, de estacionamento. Então sempre que você for estacionar, você vai deixar na letra P. Tem a letra R que é de ré, marcha ré. Tem a letra N que é de neutro. Tem a letra D que é de drive, você pode colocar que é de dirigir, né? A letra D é de dirigir. Agora a primeira coisa que eu quero te mostrar é o pedal do freio. Sempre que você for ligar o carro, você precisa estar com o pé acionado no freio. Esse carro ele não liga se você não estiver com o pé no freio. Você também consegue ver que não tem aqui o pedal de embreagem, né? Graças a Deus, é um carro automático para você dirigir com muito mais conforto. Então aqui você vai ter o pé do freio e do acelerador. Freio e acelerador. E esse pedalzinho da esquerda aqui, esse é o freio de estacionamento. Então, se eu quiser soltar o freio de estacionamento, eu vou pisar o freio e vou tirar aqui e soltar o estacionamento. Só para você ver, beleza? Para apertando de novo, ele já liga novamente. Vamos ver como funciona então o câmbio. Para você perceber como funciona o câmbio de marcha, para ligar o carro tem que estar com o pé no freio. Então eu já estou com o pé no freio. Olha aqui, está na letra P de parking. Então é só eu ligar o carro. E onde eu ligo esse carro? Olha só. Esse carro eu vou ligar nesse botão aqui, Start. Esse botão Start. Por quê? É um carro que tem uma chave digital aqui. Essa chave aqui é uma chave que eu não preciso de ligar. Nem tem lugar de colocar essa chave. Então eu aperto o botão aqui. O carro já está ligado. Olha só que luxo. 100%. Não é verdade? É uma Freemont. E eu vou mostrar para você como é que passa a marcha desse carro. Praticamente todos os carros automáticos são iguais. Então aqui você tem aqui na letra P. Para ligar tem que estar com o pé no freio e tem que estar na letra P. Ligou o carro, você quer dirigir. Como que você faz? Pega aqui e põe na letra D. Só isso. Depois disso, Ricardo, o que eu tenho que fazer para dirigir? Só eu tirar o pé do freio e acelerar se o seu freio de mão já estiver solto. Beleza? Ah, Ricardo, está na letra D, mas eu quero dar uma ré. Só puxar aqui, fazer esse caminho. Coloca na letra R que o carro já está com a marcha reacionada. Fechado? Agora, caso você queira parar para bater um papo, para conversar com alguém, eu te aconselho sempre parar e deixar no ponto neutro, que é o ponto morto. Então, para você decorar, pessoal, para ligar o carro tem que estar no P de parque e com o pé no freio. Para o carro andar, tem que estar na letra D, que é de dirigir. Você guarda aí D de dirigir. Caso você precise acionar a marcha ré, você puxa aqui e coloca a marcha ré. Ah, Ricardo, quero conversar com alguém, ponto neutro. Agora, eu quero mostrar mais uma curiosidade aqui, olha. Está vendo que você tem aqui um menos e um mais? Isso aqui é um modo esportivo de dirigir. Você pode colocar o câmbio aqui, aqui embaixo, está vendo? Aí, cada vez que você quiser aumentar a marcha, você só dá um toquinho aqui, olha. Para a direita, aumenta, olha. Primeira marcha, segunda marcha, terceira marcha, quarta marcha, quinta marcha e assim por diante. Ah, eu quero reduzir. Não tem embreagem, né, pessoal? É um carro automático. Então, só dá um toquinho para cá, olha, reduzindo. Quarta marcha, terceira marcha, segunda marcha, primeira marcha. E o ponto morto aí, carro? Tem algum toquinho para dar o ponto morto? Só empurrar aqui para frente e o carro vai estar no ponto neutro. Muito importante, quando você for desligar o carro, você tem que colocar na letra P novamente, olha. Para desligar o carro, coloca na letra P. Aí, você vai fazer o que mesmo? Desligar aqui. O carro já está desligado. Aí, você puxa o freio de mão, aperta o freio de pé, na verdade, desse carro, né? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe, se inscreve no canal que vem muito conteúdo novo. Forte abraço, Autoescola Ricardo e companhia. Quem conhece, confia.